Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Layrton, sou seu professor de língua espanhola e na aula de hoje vamos falar sobre palavras importantes. O que são essas palavras? Na verdade a gente vai ver uma série de palavras que pode aparecer em diferentes gêneros textuais, seja em charge, em textos informativos, em letra de música, em poesia, etc. Então é importante dar uma lida nessas palavras, aqui a gente vai ver algumas, lá na sua apostila tem muito mais. Vamos a elas. Primeiro, vamos começar com estas três, que são bem diferentes, tem que tomar cuidado, porque o significado é diferente. Aqui, acerca de, diferente de acerca de. Percebam que aqui são três palavras, a, espaço, cerca, espaço de. E lá são duas, acerca de. São diferentes, diferentes, já vamos ver o significado. Depois, consciente, diferente de consciente. Assim, na oralidade, eu não percebo qual é a diferença. Na verdade, vai se precisar de um contexto para que você entenda qual eu estou utilizando. Na escrita, a diferença é a grafia, que é com SC lá com S. Já vemos a diferença. E esta última aqui, novel e novel. Também, na oralidade, tem, eu posso ter uma diferença bem forte entre essa e esta outra, tá? A primeira, novel, a segunda, novel, ou seja, um V que é um pouco mais suave, ou você vai encontrar lugares em que vai pronunciar esta letra V como se fosse uma letra B. De novo, na oralidade, vai precisar de um contexto. Na escrita, eu tenho a grafia para fazer a diferenciação. Mas vamos ver cada uma delas. Acerca de, separado, significa quase. Pode também ter, pode ser alterada também por casi, em espanhol, tá? Vejamos o exemplo. Vineron a la reunión a cerca de 40 funcionarios. Ou seja, vieram à reunião quase 40 funcionarios. Não chegou a 40, quase 40. Tipo de questão que pode aparecer aí. Significado direto, de compreensão textual, etc. Ou também o seguinte, essa expressão pode ser substituída, sem alteração do sentido, por casi. Certo? Então, tem que tomar cuidado aí. A seguinte, que é juntinho, acerca de, é sobre, ou seja, sobre algo, a respeito de algo. Então, no exemplo, Carlos escreveu acerca de las nuevas tecnologias. Ou seja, Carlos escreveu sobre as novas tecnologias, ou a respeito das novas tecnologias, tá? Então, escrita bastante parecida, significado diferente, tá? A outra, consciente com o SC. Isso é um substantivo, ou seja, significa ter consciência, conhecimento do que se faz, tá? Então, o professor é consciente do esforço dos seus alunos. Ou seja, o professor é consciente, ele tem consciência, ele tem conhecimento do esforço dos seus alunos. É diferente de consciente com S, que é o verbo, tá? Que é o nosso consentir, aceitar, permitir. Então, o chefe não consente que os funcionários se atrasem, ou seja, o chefe não consente, ele não permite, ele não aceita que os funcionários se atrasem. Muito bem, vamos à outra. Nobel, com um B, é o prêmio internacional conhecido, né? E aqui no exemplo, em 1982, em 1982, concedieron el premio Nobel de Literatura al escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. Então, Nobel, com um B, é o prêmio, tá? Esse prêmio internacional. Já, Nobel, com um V, é principiante. Então, Juan, este, todavia, um escritor Nobel, ou seja, um escritor principiante. Aqui uma dica. Se, por acaso, vocês se deparam exatamente com essa frase, ou uma frase parecida, e perguntam a tradução de Nobel e dá as seguintes opções, entre outros. principiante, novo, é muito parecido. No entanto, o significado que cabe melhor aqui é principiante, e não novo, certo? Muito bem, vista a diferença dessas três, vamos a outras palavras que são importantes, ou seja, o seu significado é importante para que você possa compreender lá o significado da frase, daqui a pouco compreender o parágrafo e o texto em sua forma integral. Cita. Cita pode ser citação também. No entanto, provavelmente, aparece com esse sentido mais fortemente, tá? Hora marcada ou encontro. Então, eu posso ter este termo. Consertar una cita, que é igual a quedar, tá? Ou seja, colocar-se de acordo em relação ao dia, horário e local de um encontro, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Consertamos una cita el lunes a la tarde, ou seja, marcamos um encontro na segunda-feira à tarde. Embaixo é a mesma coisa, gente, ou seja, consertamos una cita pode ser trocado por quedamos e fica com o mesmo sentido. Quedamos el lunes a la tarde, ou seja, marcamos um encontro na segunda-feira à tarde. De novo, a questão aqui pode versar em relação à tradução ou também trocar uma palavra pela outra sem alteração no sentido. Pode ser? Pode. Ou seja, consertamos una cita, pode ser alterada sem alteração no seu sentido por quedamos e fica tudo igual. Vamos lá. Enquesta. Cuidado com esta palavra, tá? Enquesta significa pesquisa, um questionário. Veja o exemplo. Los resultados de la encuesta fueron terribles, ou seja, os resultados do questionário, os resultados da pesquisa foram terríveis. Aqui você vai perceber que algumas palavras parecem, se assemelham muito à relação de palavras heterossemânticas, que vocês já devem ter visto. E realmente, enquesta, o que pode aparecer em relação ao significado? Ah, uma encosta de um morro? Não é isso, tá? Enquesta, de novo, pesquisa ou questionário. Vamos adiante. Beca. Beca é uma bolsa de estudo. Ou seja, quando você vai em uma universidade, você está estudando e você ganha uma bolsa de estudo. Ou seja, você ganha uma beca. Certo? Então, Carlos logrou. Lembra dessa palavra? Lograr é conseguir, conquistar. Então, Carlos logrou una beca impressionante. Tá? Então, conseguiu uma bolsa de estudos impressionante. Certo? Vamos adiante. Reemplazo. Reemplazo significa substituição. Tá? No exemplo, hicieron el reemplazo de las ruedas em 15 segundos. Ou seja, fizeram a substituição das ruedas em 15 segundos. Essa palavra, gente, pode aparecer muito em alguma questão no enunciado, como a gente viu agora há pouco. A palavra, as palavras de la línea tal, podem ser reemplazadas por, ou seja, podem ser substituídas. Então, veja aí. Às vezes, o significado, a decodificação do significado de uma palavra pode estar já no enunciado. Ok? Selos. Selos significa ciúmes. Tá? Então, Graciela está louca de selos. Tá? Então, está louca de ciúmes. Cuidado! Isso aqui não é um selo. Selo, esse que a gente coloca na carta aí para enviar pelo correio, isso é sechos. Ou seja, com S e dois L's. Ou também estampixas. Tá? Estampi, dois L's, as estampixas. Tá? Isso é selo. Aqui, selos com um C é ciúmes. Outra palavra, sensichês. Cuidado, tá? Sensichês significa simplicidade e não sensibilidade. Sensition significa simples e não sensível. Então, sensichês, simplicidade. La sensichês demonstra elegância e buen gusto. Ou seja, a simplicidade demonstra elegância e bom gosto. Certo? Mais uma palavrinha. Sociedade significa sujeira. Cuidado! Quando eu disse que essas palavras se assemelham, muitas palavras heterossemânticas, é bem isso. O que pode aparecer é esta palavra em algum texto e daqui a pouco pedir o significado e o significado lá sugerir que seja sociedade. Cuidado! Não é suciedade, é sujeira. Vem de sucio. Ou seja, sucio, que é sujo. Então, la sociedad está invadiendo los parques. Ou seja, a sujeira está invadindo os parques. Adicción, outra palavrinha. Também parece uma palavra heterossemântica. Eu posso classificá-la como uma heterossemântica, porque aqui eu poderia pensar que essa palavra significa adição. Não é. Adicción é dependência. Adicto é um dependente. Então, há muitos casos de adicción al juego entre personas de mediana edad. Ou seja, há muitos casos de dependência ao jogo, para o jogo, entre pessoas de meia-idade. Ok? Muito bem, gente. Era isso por hoje. Dá uma olhadinha no material. Faça os exercícios que você vai ver que na hora da prova isso vai ser muito importante para o seu bom desempenho. Nos vemos na próxima aula. Grande abraço! Legenda Adriana Zanotto